Galera, rapaziada, eu fui ali numa lanchonete, galera, e lá tem um freezer daqueles da Kibom. Então, galera, eu fui, comprei os picolé mais barato que tem lá da marca Kibom e também o mais caro, tá? Existem outros mais caros ainda, só que os que tinha lá, entendeu? Eu peguei e comprei. Então, nesse vídeo aqui agora eu vou provar pra vocês aqui, vocês vão acompanhar comigo aqui, eu provando esses picolé aqui de pobre versus picolé de rico. Qual é o melhor dos dois, galera? Qual é o que vale a pena você comprar? Você pagar mais caro ou você comprar os mais baratos? Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você aí que ainda não é inscrito nesse canal, que dê essa moral, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube. Pra você não perder nenhum desses vídeos, galera, faça sua inscrição aí. E também quero pedir pra você que deixe o teu like e o teu comentário, porque ele é muito importante pra mim. Beleza? Então, sem enrolação, vamos lá, galera. Que como o tempo hoje tá muito quente, galera, tá um tempo, clima assim, propício pra você chupar um picolézinho, tá? Então, eu lá, galera, como eu falei pra vocês, eu comprei da marca Kibom, tá? Então, tá aqui, ó, nessa sacola. Deixa eu tirar aqui, tá? E mostrar pra vocês aqui. Olha aqui, galera, ó. Tirar essa sacola do meio. São esses aqui, ó. Como eu falei pra vocês, tem vários outros, tem outros mais caros, tá? Só que o mais barato é... Eu comprei. Agora, os que tem outros com os preços mais altos, só que lá ele não tinha, entendeu? Então, eu comprei o que ele tava tendo lá. Beleza? Então, agora eu vou provar aqui pra vocês aqui. Vocês vão acompanhar comigo aqui, tá? Esse aqui, galera, tá? Esse aqui é o de... É o Pinta Língua Verde. Esse aqui, o valor dele, galera, é R$1,00, tá? Então, eu comprei aqui dois, tá? Esse aqui é o azul. Dois Pinta Língua aqui, tá? Um azul e um verde. Esse aqui, galera, esse aqui é o chocolate aqui. É o cremoso chocolate, tá? Esse aqui, ele custou R$3,00, tá? E esse aqui, esses aqui são os de pobre, tá? Esses aqui... E esse aqui, galera, é o de rico, que esse aqui é o brigadeiro. Ele foi R$6,00. Então, vamos agora que eu vou começar aqui pelos mais baratos, tá? Pelos mais baratinhos aqui, galera. Vamos lá. Que é esses Pinta Língua aqui de R$1,00. Não deve ser bom, tá? Só pelo preço aqui, tá? Vamos ver também se ele realmente pinta a língua de verdade. Isso aqui, galera. Olha aqui, gente, ó. Galera, até que não é tão ruim, entendeu? Então, esse aqui é o Pinta Língua Azul. Agora, nós vamos para esse aqui, que é o Pinta Língua Verde. Também de R$1,00. Foram R$2,00 de R$1,00. Olha aqui, galera. Tá bem, né? Dá para levar. E esse aqui é o de R$3,00. Esse aqui, ó. De R$3,00. Aqui já muda, né, galera? Aqui já começou a mudar. Olha aqui, ó. Esse aqui começou a mudar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O chocolate, galera, já muda, tá? A diferença do de R$1,00 para o de R$3,00 já é muito grande, galera. Cara. Gostoso, tá? O de R$3,00. É muito bom, ó. Agora nós vamos para o mais caro, galera. que é o de Brigadeiro da Akibor. Vamos lá. Cara, esse aqui. Esse aqui, galera. Olha só. Já. Isso aqui, meu amigo, já muda muito. A diferença desse aqui. Cara. Olha aí, galera. O de R$6,00, ó. Olha. Galera, ele já vem com a cobertura crocante por cima. Então, galera, fica aqui a minha dica. É melhor, em vez de você pagar R$1,00 num desse aqui, ó. Então, ajunta os R$2,00. Eu desclassifico até esse aqui, tá? Ajunta esses três aqui, esses outros aqui e compra o mais caro, tá? O picolé mais caro da Akibor. Porque, galera, vale a pena você investir e você comprar uma coisa, sabe? Mais gostosa, entendeu? Uma delícia, galera. Muito bom isso aqui, galera. Show de bola isso aqui, tá? Então, fica a minha dica aí. Na hora de escolher, escolha esse aqui, o mais caro, que custa R$6,00, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Mais uma vez, quero pedir para você que não saia sem se inscrever no canal, deixar o like e também o teu comentário. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui. Picolé de rico versus picolé de pobre. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.